Bom dia, feliz sábado a todos, feliz sábado você que está aqui na igreja, feliz sábado você que está nos assistindo via internet, na sua casa, onde você estiver também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos começar essa manhã de sábado louvando ao nosso Deus com um hino, Hoje Ajuda Alguém. Ajuda Alguém 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 Amém. 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 Nós vamos cantar agora um lindo hino também, muito conhecido por nós. Chegou a hora. Cante você também aí na sua casa e você aqui que está na igreja, cante conosco também. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração aceita ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, meses, anos, vem e vão. Amém. 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 Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho, me traz de volta E criei, impedi a luz Deus abençoe Amém Estendemos o nosso bom dia Os nossos irmãos que estão aqui na casa de Deus Nesta manhã, bom dia Feliz sábado Feliz sábado vocês que assistem também Pelo canal da Igreja Central De Americana Deus te abençoe onde você estiver neste momento Eu quero só dar uns anúncios aqui Antes de começar a programação Porque nós teremos uma mudancinha aqui Nós passávamos o vídeo Depois da oração inicial aqui Então nós vamos passar esse vídeo Do Informativo Mundial Depois da lição Para que a gente possa arrecadar a oferta Já em seguida, tá bom gente? Então nós vamos louvar a Deus neste momento Cantando o hino de número 263 Mãos, é um hino muito bonito Coloque-se de pé para louvar a Deus neste momento E aí Amém. Amém. Mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir as de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, no detalhe de amor, há também no entardecer, a poesia do nascer, na beleza natural, meu contigo a digitar, dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir as de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão, guarde Jesus, faz se unir no ideal, de mostrar que a sua luz é um fato bem real. Através dessa união, eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir as de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém. 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 guerra, guerra em todos os lugares, desde o início da fundação do mundo, parece que, lógico que teve guerra, houve guerra no céu, batalha no céu, e o inimigo desceu, a este mundo aqui foi lançado, e o seu lugar não se encontra mais no céu, a luta dele é contra nós que estamos aqui no planeta terra, então nós temos guerra desde a fundação deste mundo aqui, tá? A gente não pode fugir disso irmãos, essas guerras tiveram todos os tempos, então os estrangeiros eram as pessoas que perdiam as famílias, iam para a guerra irmãos, os homens iam para a guerra e perdia, morria às vezes na guerra, na batalha, e a família ficava aí, então a palavra de Deus que aqueles estrangeiros, aquelas pessoas que chegavam ali no povo de Israel, eles eram acolhidos, eram cuidados pelo povo de Deus, os órfãos irmãos, semelhante eram aqueles que perdiam os pais pela guerra, também ou por algum outro motivo, doenças, e aí eles eram cuidado pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, as viúvas irmãos, semelhante, elas na batalha os homens morriam, morriam muitas pessoas, não é? Hoje são armas diferentes, mas naquele tempo as pessoas iam e morriam na batalha e ficavam por lá mesmo e ficavam as viúvas, então qual era a incumbência do povo de Deus? Cuidar de quem? Das viúvas que não tinham mais marido, então esse era o concílio de Deus, e Jesus mencionou muito bem esses daqui, os pequeninos são essas pessoas irmãos, às vezes nós temos que cuidar também das crianças pequenas que estão por aí, passando necessidade e a igreja adventista, através da ADRA, da assistência social, é um negócio maravilhoso, eu estava vendo a entrada aí, um monte de roupa que tem para entregar para as pessoas que não tem roupa, não dá quase para entrar tanta roupa que tem aí, alimento, a igreja adventista de americana, dá cesta de alimento, olha para tanta gente, eu percebo que vem muitas pessoas aqui pegar cesta de alimento, aos sábados, então irmãos, a gente tem que fazer isso mesmo, esse é o conselho de Deus, é por isso que Jesus disse, olha, vinde bendito de meu pai, herdar por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, porque Deus sabia que essa luta viria a este planeta aqui, essa luta irmãos, não é nossa, só, é de Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que houve muita luta no céu, e eles vieram lutar aqui, com o povo de Deus e com aqueles que servem a Jesus, aqueles que não servem, eles não tem preocupação, mas aqueles que servem a Deus, tem muito mais preocupações, do que aqueles que não servem, porque aqueles que não servem irmãos, está do lado dele, tranquilo, mas aqueles que servem a Deus, tem lutas, então Jesus disse, olha, cuidem, Deus, façam isso, façam isso, porque isso é importante, nós queremos passar nesse momento, ao Cleito, não é? Bom dia, só um teste, um, dois, vamos lá, bom dia Domingos, bom dia professores, bom dia também queridos irmãos da Igreja Central de Americanos, que estão aqui na nave da igreja, não é? E a você que está aí pelo nosso canal da igreja, IASD Americana Central, muito obrigado pela presença de vocês aqui, e que Deus nos abençoe. Domingos, é muito interessante que você citou aí, que a igreja adventista, ela faz esse trabalho assistencial em todo o mundo, não é mesmo? Quando tem, por exemplo, um terremoto, esse terremoto que aconteceu na Turquia, a igreja adventista do sétimo dia, através da ADRA mundial, está ajudando ali também, então a igreja, ela é mundial, ela está em todos os países ajudando ali, e ela é reconhecida mundialmente pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, então esse trabalho local aqui, ele é feito também, em todos os redores do planeta Terra, não é? Olha, olhando aqui a lição da Escola Sabatina, nós vemos aqui a declaração da missão de Jesus, não é? Ele deu uma declaração de missão aqui, não é? Porque quando você vê a missão de Jesus, você começa também a analisar a sua missão, o que você tem feito durante a semana, porque a gente vem de sábado aqui na igreja, é gostoso, não é? A gente revê os irmãos, a gente bate um papo, se abraça, não é? Fica feliz com a presença dos irmãos, não é? Cumprimentei alguns amigos aí, a porta, não é? A gente fica feliz quando vê as pessoas, mas e lá fora? Como é que tem sido a nossa missão? O que é que eu estou fazendo? E Jesus aqui um dia, ele entrou em Nazaré, aonde ele fora criado, não é? E ele entrou num sábado na sinagoga, por que que Jesus ia de sábado na sinagoga? Porque Jesus ele observava o sábado, ele quem instituiu João, lá na criação o sábado, ele colocou como dia de guarda, não é? Ele abençoou, santificou e descansou, e de sábado professores, ele ia na sinagoga de sábado, porque ele observava aquilo que ele tinha posto lá atrás, então veja, aí deram uma palavra para Jesus, se Jesus viesse aqui na igreja central, você daria a palavra para ele falar aqui? Qualquer pregador que estivesse aqui no dia, será que daria a palavra para Jesus? Lá ele foi convidado a ler, olha que interessante isso daqui, não é? Então nós temos que servir, não é? Então eles também nessa parte foram legais, deixaram Jesus ali falar, e ele leu o que está em Isaías no capítulo 61, versículo 1 e 2, não é? Então ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e liberdade aos oprimidos. Quando você chegar em casa hoje, faça também a sua declaração de missão Cleusa, coloque num papel, olha a partir de hoje, eu Cleusa, eu vou ajudar as pessoas carentes, eu vou ser um melhor cristão, eu vou ler melhor a Bíblia para atender melhor as pessoas espiritualmente, embaixo daquela declaração de missão, você assina, porque Jesus aqui, ele fez essa declaração de missão e ele assinou, ele falou assim, hoje se cumpriu, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir aqui. Então veja, naquele momento lá as pessoas, como que podem, um filho de carpinteiro e começaram a querer maltratar Jesus, tentaram, se você continua lendo o texto aí, eles tentaram levar ele num local, para jogar ele de uma montanha para baixo, olha que interessante isso daí, como que as pessoas eram duras de coração, eles não entendiam a missão de Jesus, assim como a lição aqui um pouco abaixo, ela diz que nem os discípulos entendiam, e também nem João Batista, tem um texto aqui na parte de baixo da lição, que diz claramente, como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo, ele esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, e com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado, aponta Joaninha, dele falar assim para os discípulos de João, vai lá, pergunte, pergunte quando foram visitar Jesus, pergunte para Jesus se ele é o Cristo realmente, lembra que ele teve até essa dúvida, no coração dele? Por quê? Porque ele não estava entendendo como que ele poderia, uma pessoa que foi o precursor de Jesus, né, precursor, aqueles que entendem de armamento, sabem que o precursor, ele vem antes do cursor, que encaminha a bala, né, ele é o precursor, então ele foi o precursor de Jesus, ele estava sofrendo muito ali, e ele ficou até com dúvida, às vezes irmãos, as dúvidas também vêm em nosso coração, quando a gente tem um parente numa cama, quando alguém está com câncer, quando a gente perde um ente querido, as dúvidas vêm no nosso coração, mas nós não podemos temer, nós temos que confiar, porque Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e nós vamos passar por dificuldades aqui, nós não estamos livres de dificuldades, mas o porto seguro nosso, é quando nós atravessarmos, né, o mar dessa vida, né, tem até um hino que diz as ondas dessa vida, né, então queridos, eu vejo aqui como declaração de missão, uma coisa muito importante, que eu, Cleiton, deveria fazer quando chegar em casa, eu, fulano de tal, a partir de hoje, vou fazer igual Jesus, o Senhor Jesus, ele fez uma declaração de missão, ele disse que ele ia ungir as pessoas, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, e libertar aqueles que estão oprimidos, às vezes você não está cego, né, você que está assistindo aí, ó, você não está cego fisicamente, mas às vezes a cegueira espiritual está te incomodando, e Jesus aqui, o Senhor, ele está prometendo, que ele vai nos curar, porque ele tem uma declaração de missão, e quando Jesus promete, ele vai até o final, e ele vai conosco até o final, que Deus abençoe muito a você, essa é a parte aqui, domingos, do domingo, tá bom? Muito bem, o Gilson, agora é a participação também. Bom dia, irmãos, bom dia para você que acompanha, através da internet, eu achei fantástico a lição dessa semana, e a mim coube falar sobre a provisão de Deus para os pobres, sabe, irmãos, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toque os nossos corações, e o modelo nosso deve ser a pessoa de Cristo, eu me lembro quando eu era bem pequeno, ali por volta dos sete anos, seis anos de idade, eu sempre via minha mãe ajudando as pessoas necessitadas, aquilo para mim, me tocava, eu achava bonito aquilo, e quando ela preparava o lanchinho para a gente, colocando a lancheira para levar para a escola, ela sempre dizia, olha filho, se você encontrar um amiguinho, um coleguinha na escola que não levou lanche, você percebeu ali que ele está com fome, divida o seu lanche com ele, porque é melhor você ter metade, e dar metade para ele ou para ela comer, porque assim você sacia a sua fome ali, um pouquinho, mas também divide com os outros, nós precisamos ter esse senso, irmãos, aqui na lição da escola sabatina, na introdução, o autor escreveu assim, está lá no livro de Êxodo 23, versinhos 10 e 11, durante seis anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos, isso Deus ensinando o povo de Israel na época, porém no sétimo ano, você vai deixar a terra descansar, você não vai cultivar a terra, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam do que sobrar, faça você o mesmo com a sua vinha e o seu olival, então vejam irmãos, muitas vezes nós podemos ser bênçãos, para as pessoas, para ajudá-las, é como o Cleiton falou, às vezes a pessoa está ali num leito, está sofrendo em casa, vai lá na casa dela, ore com ela, ouça aquela pessoa, estenda a mão ao necessitado, aqui em Levíticos 23, versinhos 22, depois de Deuteronômio 15 e 11, tem a pergunta, por mais diferente que seja o contexto para nós hoje, que princípio nós devemos tirar desses dois versinhos? A questão irmãos, é que assim, nós não devemos esquecer que Deus tem preocupação com os pobres, Jesus falou muito, a Bíblia tem vários e vários exemplos, ensinos bíblicos, de que nós devemos socorrer as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, quem nunca passou necessidade irmão? Quem nunca passou fome? Nós devemos seguir um exemplo, aqui no comentário da irmã Ellen White, no livro, O Maior Discurso de Cristo, autor escreveu assim, o Espírito Santo que habita no coração, e se manifesta na vida, abrandará corações endurecidos, e despertará simpatia e ternura, pode ver irmão, a pessoa pode ter o coração mais duro que for, mas se você chegar com um sorriso, ainda com as limitações que a gente às vezes tem, não é irmão Cleiton? A gente é tímido, fica, mas será que eu vou ajudar, ou eu não vou? Vai lá para você ver que o Espírito de Deus, vai atuar naquela pessoa, e vai ajudar ela a ser mais receptiva a você, e essa troca, essa interação que vai haver entre você, que está se oferecendo para ajudar, e aquele que recebe, vai se tornar bênção para os dois, e aí continua o texto, Seifaremos aquilo que semeamos, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o protege, preserva a sua vida, e o faz feliz na terra, não o entrega a vontade de seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, quando adoece, tu lhe restaurarás a saúde, isso está lá em Salmos 41, de 1 a 3, turmas, o egoísmo não pode fazer parte da nossa vida, nós cantamos aqui um hino, sim ajuda hoje alguém, olha o seu entorno, se você tem essa dificuldade, essa limitação, peça, o Espírito Santo vai te mostrar, quantas pessoas hoje necessitam irmãos, por exemplo, o Cleito citou também, o terremoto na Turquia e na Síria, eu não posso ir para lá, o que eu posso fazer? Se eu puder eu contribuo com a Adra, ou então eu vou clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, esse eu nosso, tem que ser deixado de lado, irmão, eu preciso olhar a necessidade do meu semelhante, porque o exemplo maior, tem que ser a pessoa de Cristo, Cristo viver irmãos, para servir, não lava pés, ele falou para Pedro, aí Pedro falou, não senhor, o senhor não vai lavar meus pés não, ele falou assim, Jesus falou para ele, então se eu lavar seus pés, você não tem parte comigo, Jesus deu o exemplo no servir, então nós estamos aqui neste mundo irmãos, para servir o semelhante, para ajudar com amor, com respeito, porque as pessoas quando estão em necessidades, é difícil para elas também, às vezes a pessoa é tomada de um senso de vergonha, puxa vida, olha a situação que eu me encontro, mas leve você, devemos levar, cada um de nós, o amor de Jesus, através das ações, e das palavras, esse é o meu pensamento, para o dia de segunda-feira, que Deus nos ajude e nos abençoe. Meus queridos, diante desse quadro, que o nosso irmão disse, está a história do jovem rico, e essa história, ela mostra aqui, as palavras do próprio Jesus, falando ali, para aquele jovem, que foi chamar Jesus de bom, e aqui o verso fala, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Então, o convite de Jesus, para aquele jovem rico, foi para que ele fosse discípulo de Jesus, e ele ali, quando ele questionou Jesus, Jesus mostrou diretamente a tábua dos, das mandamentos, a segunda tábua, mostrando o amor ao próximo. Meus queridos, eu fiquei, quando eu estudei essa lição, viu Cleiton, eu fiquei pensando no, no ministério de Jesus, realmente, Jesus gastou parte do seu ministério, em primeiro lugar, em pregar o reino de Deus, e em segundo lugar, Jesus falou sobre o dinheiro. Jesus sabia realmente, que aquele jovem, precisava ali, despojar da sua riqueza, para poder ter um tesouro no céu. E, muitas vezes, nós amamos mais, aquilo que nós temos, do que, o que precisa ser feito, diante de um quadro de tanta necessidade, devemos andar a segunda milha, para poder fazer o trabalho de Deus. Mas a lição, ela vai aqui ao ponto, fala que, aquele jovem rico, ele precisava de quê? De esperança. E o que ele tinha, não trazia esperança para ele. Aqui está falando a lição. A felicidade que ele esperava, ele não poderia encontrar, naquilo que ele tinha, se ele não despojasse, do eu, do seu egoísmo. Mas a lição vai mais adiante, fala assim que, o dinheiro, pode comprar paz, não pode comprar nem paz, nem felicidade. Mas aqui tem os dez mandamentos do dinheiro, vou mencionar aqui para vocês. O dinheiro pode comprar comida, mas não compra apetite. O dinheiro pode comprar medicamento, mas não compra saúde. O dinheiro pode comprar almofadas macias, mas não compra um sono reparador. O dinheiro pode comprar os homens, a paz com os homens, mas não pode comprar a paz de consciência. O dinheiro pode comprar a ostentação, o luxo, mas não compra a felicidade. Pode comprar amigos interessados, mas não compra amigo desinteressado. O dinheiro pode comprar empregado, mas não compra a fidelidade dos empregados. O dinheiro pode comprar alegria, mas não compra a tranquilidade de espírito. E continua terminando, todas as cascas de coisas, pode ser comprada com dinheiro, mas não compra a medula da alma. É isso que Jesus quis ensinar para aquele jovem rico. Se ele seguisse a ele, teria um tesouro no céu para todo sempre. Pode ir lá. Miguel, que legal a poesia que você fez. Olha, Jesus aqui a lição diz, e a Bíblia diz, que ele amou aquele jovem rico, sabia? Do mesmo jeito que ele amou os doze discípulos, que ele ama todas as pessoas. A senhora White diz no Desejar a Tuas Nações, que ele amou aquele jovem, de verdade, genuinamente. E ela diz que se ele tivesse aceitado, naquele dia, ele seria um dos grandes, dos grandes homens de Deus aqui nesse mundo. porque ele tinha, ele era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, ele tinha posses, ele ia ajudar muito o Evangelho. Ela fala isso. E aqui diz que a mesma forma que ele chamou os doze discípulos, ele chamou ele também. Venha, segue-me. E aí, mas ele, infelizmente, a Bíblia não cita mais nada sobre ele ali. O Espírito que profecia, Cleit, faz um comentário, diz que com a destruição de Jerusalém, o sangue daquele jovem rico, rolou de morro abaixo. Então, se perdeu porque... Está aí. Então, vale a pena nós seguirmos aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Nós temos que abrir os nossos olhos, e abrir também o nosso coração. Anderson. Bom dia, bom sábado. Bom dia. Minha parte ficou de quarta-feira, que fala um pouquinho sobre Zaqueu. Acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho quem era Zaqueu. Imagina a sua terra ser tomada um dia. Você tem uma posse, você tem uma terra, ela é tomada. E você, então, é judeu, e é tomada pelos romanos. Só que os romanos, eles colocavam pessoas para ir lá, porque, assim, se agora a terra não é sua, você tem que pagar imposto para continuar naquele local. E eles colocavam uma pessoa, que era um judeu, para cobrar você. Então, assim, você é judeu, da mesma nação, uma outra pessoa vem te cobrar. E uma coisa que tomaram de você. Zaqueu era esse homem. Ele vinha cobrar as pessoas. Imagina só. E aí, imagina também que, num certo mês, ele cobrava um certo valor. Aí ele falava assim, mês que vem vai aumentar o valor, tá bom? E saía. Outra coisa, ele era um judeu. Só que ele tinha uma milícia romana para protegê-lo. Então, para eles, nos judeus, ele era um traidor. E esse traidor, consequentemente, se enriqueceu com as custas do seu trabalho e das pessoas. E, de repente, ele ouve falar que ali em Jericó vai passar um certo Jesus. O mesmo Jesus que, em um certo momento, falou que ele era ungido de Deus, que fez vários milagres, evangelizou os pobres, mas curou a vista os cegos, que, consequentemente, estava ali na profecia e ele entendeu que eram messias. Eu imagino, talvez, um pouco antes dele ficar sabendo, o coração dele, talvez, tenha palpitado um pouco mais e pensado assim, eu estou trabalhando para os romanos, eu fiz tudo isso de errado, mas tem alguém que pode me salvar. Ele imaginou, Isaqueu, a sua salvação. E, quando Jesus passou, ele era pequeno, ele teve que subir uma árvore para poder ver Jesus. Mas ele fez isso. Não sei se, como que foi, se alguém deu o pezinho para ele, pediu para os romanos, pô, ajuda aqui a subir. Não sei. Mas ele viu Jesus. E Jesus sentiu o amor dele. Percebeu esse amor. E olhou e falou para ele assim, Isaqueu, desce daí. Eu vou ficar na sua casa hoje. E é interessante que a Bíblia comenta uma coisa, o texto, tem um texto interessante na Bíblia aqui, que fala assim, Lucas 19, verso 8. E levantando-se Isaqueu, eu imagino eles ali na ceia, na noite, que eles, não sei se vocês já ouviram, mas eles ficavam sentados para comer. e ao comer, ali sentado, meio deitado, no coração dele vem, acho que, uma devoção tão grande, ele se levanta. E ele fala assim, levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor. Eu imagino ele falando com força nesse momento. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais, o quadruplicado. A lição faz uma comparação. Jovem rico e Isaqueu. Jovem rico e Isaqueu eram ricos. Não sei quem tinha mais dinheiro, mas eles, os dois, eram ricos. Onde a grana. Os dois queriam a vida eterna. Um foi treinado, digamos assim, a vida inteira para o reino do reino de Deus. O outro viu Jesus e tinha anseio por ele. E os dois, consequentemente, foram até Jesus. Só que a resposta dos dois foram diferentes. Um, percebendo, verificando a sua fortuna, pensou, não, não vou abrir mão da minha fortuna. O outro, ele mesmo, ele se levantou e falou, Jesus não pediu isso para ele. E olha a diferença do coração. Ele falou assim, eu vou dar, eu quero devolver aquilo que eu roubei e eu vou dar uma parte do que eu tenho para os pobres. Jesus não precisou falar para ele, ele mesmo já disse. E Jesus, note uma coisa também diferente, Jesus não falou assim para ele, não, não, não pode ser metade, não, não terço ou uma parte. Tem que ser tudo. Como eu falei para o jovem rico, para você entrar no reino dos céus é tudo ou nada. Não. Porque diferentemente de um para com o outro, Jesus viu no coração dele que era sincero aquilo. Enquanto Jesus também viu no coração do jovem rico o apego dele pelo dinheiro. E na lição, no finalzinho dela, olha só, Ellen White faz um comentário sobre isso, gostaria de ler com os irmãos. Então, quarta-feira, o último parágrafo aí, quando o jovem rico se afastara de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Imagina os discípulos ouvindo aquilo e eles imaginaram que rico não entra no reino de Deus. Mas olha só, exclamaram uns para os outros, quem pode ser salvo? Agora, tinha uma demonstração das palavras de Cristo. as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eles viram como por meio da graça divina um rico podia entrar no reino de Deus. A questão está no coração. O rico ou qualquer pessoa tem a possibilidade de ter um coração grato a Deus. E acho que seria a parte de quinta, né? É uma continuação, é um conceito que vai ser continuado agora na parte de quinta-feira. Então, acho que vou passar por... Domingos. Olha, essa lição é muito bonita, é um compêndio da Bíblia inteira, lições para a nossa vida a cada dia que nós vivemos aqui nesse mundo. É aqui, a lição de quinta-feira é considera Jó. Essa consideração de Jó não é só para nós. Deus falou para o inimigo também, considere meu servo Jó lá, olha o que ele faz, ele era de Urdos, caro Deus, esse homem era um homem perfeito, puro, sabe? Porque ele tem muitos bens que ele está desse jeito, e Satanás falou para Deus. Mas na verdade, irmãos, o livro de Jó é um livro por si só, é uma experiência para a nossa vida inigualável. Você encontra a filosofia, a ciência, a matemática, poder e humildade. Tem todas as coisas no livro de Jó. É um negócio fantástico. Então aqui, gente, a gente pensa o seguinte, olha, um homem que tinha muitos bens, muita riqueza, de repente, em uma noite, o Saldeus, é, eles vão lá e tiram todos os bois de Jó, sumiu, cortaram a cerca e levou tudo embora e mataram os servos. No outro dia, cai fogo do céu e mata todas as ovelhas dele. A Bíblia diz que o inimigo tem poder para fazer até fogo do céu descer. Na verdade, Deus não quer o mal, não queria o mal de Jó, mas perdeu todas as ovelhas. No outro dia, os caldeiros tomaram todos os camelos que eles tinham, era só cortar a cerca e levar tudo embora e mataram os servos que cuidavam. Mas no outro dia, ele perdeu todos os seus filhos. Imagine, quem sabe, um tufão, alguma coisa desse gênero, né? Derrubou a casa do filho mais velho de Jó e morreu todos os filhos que estavam ali banqueteando. Vamos imaginar quem era Jó. A Bíblia diz que quando tudo isso aconteceu, irmãos, ele pegou e rapou a sua cabeça, raspou a sua cabeça, tirou as suas vestes, ajoelhou e agradeceu a Deus e orou ao Senhor. Às vezes, a gente fica perguntando muitas coisas para Deus. O porquê de tudo isso, irmão, sabe o que é? Não é Deus, é o inimigo. A luta não é nossa, a luta é de Deus, começou no céu e o inimigo tem lutado para destruir a gente. Você imagina, a Bíblia diz que Jó era os olhos do cego, era os pés do coxo. Vamos imaginar quem já dirigiu uma carroça, eu trabalhei na roça há muito tempo, eu puxava o mantimento, o que tinha com uma carroça. Há uns 60 anos atrás era tudo assim, desde a fundação do mundo até uns 60, 70 anos atrás, irmãos, não tinha outro meio de transporte a não ser carroças, boi, carro de boi, jumentos, essas coisas assim. Então, a gente transportava todas essas coisas. A Bíblia diz que Jó era os pés dos coxos, aquele que não tinha pé, aquele que era deficiente. Ele cuidava dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. A vida de Jó, eu imagino que ele pegava as suas carruagens, as suas carroças e levava o cego onde eles precisavam ser transportados. Então, a lição de Jó, irmãos, é uma lição para a nossa vida, o livro de Jó, para a nossa vida inteira, a gente tem que pensar o seguinte, nós, às vezes, estamos tão longe, tão longe, daquele homem que servia a Deus, que foi um testemunho para todo mundo e para os inimigos e para os anjos caídos também, e às vezes a gente olha para a nossa vida, assim, nós estamos tão longe desse tal de Jó, a nossa vida é tão, a Bíblia diz o seguinte, olha, por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos vai esfriar, às vezes a gente vê alguém que precisa, mas nós temos só o suficiente para nós, mas nós não dividimos, a Bíblia diz o seguinte, que cada vez que Jó cuidava de alguém que necessitava, a bênção vinha sobre ele, entenderam? cada vez que ele cuidasse, está no livro de Jó, ele cuidava de alguém, a bênção vinha para ele, então irmãos, esse é um pensamento que a gente não pode deixar passar, pois não Cleito, Cleito tem uma parte aí. Domingos, que legal a vida de Jó, né gente? Para Deus elogiar alguém aqui irmãos, Deus é o, Ele está acima de tudo, vocês concordam disso, mas quando o inimigo falou com Deus, você viu meu servo Jó lá na terra? É, eu vi, Ele é íntegro, Deus falando para o inimigo, íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, quatro coisas Deus falou para o inimigo a respeito de Jó, a integridade dele, a retidão, Ele é temente a Deus e Ele não gosta de confusão, Ele é, desvia-se do mal, né? Então às vezes, os nossos antepassados, pessoas que a gente conheceu, de mais experiência, a gente via assim que eles eram mini-Jós, né? Pessoas que não gostavam de confusão, integridade, retidão, temente a Deus em todas as coisas, com relação a questão do sábado, com relação ao dízimo, a oferta, há pessoas aí que marcam compromisso na hora do sábado, né? Para fazer alguma coisa, faz até festa de sábado, aniversário de sábado, então irmãos, nós precisamos aprender a ser temente a Deus, ser reto, hora do culto é hora de culto, sábado é sábado, a gente faz as coisas durante a semana, o domingo, que é o primeiro dia, durante a semana, mas a questão aqui da integridade dele, ele também desviava-se do mal, ele não procurava confusão, ele se desviava daquilo ali, se ele visse alguma confusão, e legal aqui também, Domingos, que depois, né? Que ele perdeu esses filhos que você citou, no final da vida ele recuperou tudo em dobro, né? Não é verdade? Ele recuperou tudo em dobro, inclusive, irmã Cláudia, ele ganhou mais dez filhos, igualzinho, assim, o que ele tinha antes, sete homens e três mulheres, Gemima, Késia e Keren Apuk, as três filhas de Jó, e diz a Bíblia no final do livro, que eram as mulheres mais bonitas do oriente, as filhas de Jó, né? E lá no céu, Jó, para surpresa dele, ele vai ver os dez filhos que nasceram depois, e os dez filhos que nasceram antes, porque Deus o salvou, né? Vai salvar para a eternidade. Então, realmente, aqui, esse livro, né? É um livro fantástico, conforme o Domingos disse, não espere que os pobres chamem sua atenção por alguma necessidade, está no desejar a tuas nações? Não, Testemunhos para a Igreja, volume 5. Haja como fazia Jó, aquilo que não sabia, ele investigava. Ao você ver uma pessoa, veja a necessidade dele, se ele está precisando de alguma coisa, né? E eu sei de pessoas aqui da Igreja, que ajuda as pessoas até com dinheiro, quando eles estão precisando, e essa Igreja aqui, irmãos, eu sou testemunha, até pessoas que às vezes precisavam de aluguel, a Igreja ajudou a pagar, né? A pessoa estava, ia perder tudo, né? Então, nós temos que aprender a ser bons de coração. Se alguém está precisando, nós somos uma irmandade, né? A Igreja Primitiva, lá de Atos, eles dividiam tudo, o Gaia, tudo. Até se alguém precisasse de recurso financeiro, os irmãos ajudavam. Eles eram unânimes, eles tinham o mesmo pensamento. Então, Domingos, eu creio que um pouco antes da volta de Jesus, nós teremos que ter esse pensamento aqui também, porque uma hora ou outra vem um terremoto, a gente não sabe que vem, mas vem, entendeu? Uma outra pode vir uma catástrofe, uma pandemia, né? Conforme já estão noticiando aí que pode vir uma outra. Então, irmãos, a vida é assim, então nós temos que viver, viver assim, pensando na volta de Jesus. como se Cristo voltasse hoje, né? Estar preparado como se Ele voltasse hoje, mas cumprir os nossos compromissos como se Ele demorasse para vir, mas tem que estar preparado hoje, irmãos. E o preparo é ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal. Muito bem. Irmãos, é o seguinte, olha, às vezes a gente fala, bom, se a gente é bom aqui nesse mundo, nada vai acontecer de ruim para a gente, mas a gente não pode pensar assim também, né? Porque muitas vezes, irmãos, eu estive conversando com a irmã Joaninha, ela está aí atrás, perguntando sobre a minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela está com um problema de, ela teve um AVC no passado, e ela não, faz tempo já que ela está em a camada, não se mexe, não fala, e não sei se nem ouve o que a gente fala, mas ela está há muito tempo desse jeito. E a minha irmã, eu me lembro que todas as pessoas que passavam na rua, que ela visse, ela buscava algum assim, um alimento, você está com fome? Eu nunca vi alguém passar lá, se ela estava olhando, que era pessoas carentes, que ela não desse alguma coisa. Então, irmãos, ela já faz nove anos que está assim, e ela está muito mal. Então, que Deus possa ajudar ela, para que essa vida vai passar, mas que ela tenha a vida eterna um dia, esse que é o pensamento nosso. Então, não é porque a gente só faz coisa boa, é que vai acontecer tudo de bom na nossa vida, vem os percalços também. Então, a gente tem que estar preparados para isso, e não ficar indagando Deus, porque, ah, eu sou bonzinho, acontece comigo. Irmãos, não pense assim, tá? Faça o bem, porque Deus é bom, tá? Então, nós agradecemos a todas as pessoas que estão aqui, aqueles que nos ajudaram aqui nessa tarde, aqui, nessa manhã, e Deus abençoe vocês, abençoe aqueles que ouviram aqui nessa manhã, e também aqueles que assistiram pelo canal da Igreja Central de Americana. Nós teremos o informativo mundial nesse momento. informativo mundial das missões, aulas transformadoras de vida parte 2. Henry estudava na Universidade Adventista de Arusha, na Tanzânia, mas era um devoto da religião de sua família. Ele frequentava os cultos adventistas e tinha um estilo de vida adventista, mas não queria se batizar. Certo dia, ele conheceu Dorin, uma estudante vinda do Quênia, e fez uma forte amizade com ela. Eles iam juntos para todos os lugares, e Dorin achava que o amigo era adventista, assim como ela. Quando Dorin soube que Henry não era adventista, eles começaram a discutir sobre Deus. Então Henry foi convidado a participar de dois retiros espirituais para estudantes universitários. Um deles foi em Ruanda e outro no Quênia, e em cada um deles, Henry aumentou sua apreciação pela fé adventista. Depois de um tempo, ele se formou na Universidade de Arusha com louvor. Ele estava entre os melhores alunos da classe. Após a formatura, Henry continuou indo na igreja adventista e falando com Dorin pela internet. Cinco anos depois, ele enfim decidiu entregar seu coração a Jesus pelo batismo, e após isso, pediu Dorin em casamento. Hoje, Henry Dorin tem três filhos. Henry trabalha para o governo da Tanzânia e serve a Deus como tesoureiro da igreja adventista local. Ele está feliz porque parte da oferta da Escola Sabatina de todo o mundo deste trimestre irá expandir a Universidade de Arusha. As ofertas irão ajudar a construir um salão multiuso para acomodar mais alunos na universidade. Com mais alunos, haverá mais oportunidades de pessoas conhecerem a Jesus Cristo. Por isso, sejamos liberais! A CIDADE NO BRASIL Amém. Nesse momento, Deus será louvado por uma mensagem pela Raquel da Artibail, né? Né, Jorge? O italiano Jorge está aqui conosco, né? Muito bem. Bom dia, igreja. Feliz sábado. É uma alegria poder estar aqui hoje para honrar e glorificar o nome de Jesus juntamente com vocês. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer. A luz do sol te abraçar e ser teu pai. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Vem comigo, eu te espero. Eu ainda estou aqui. Te espero, me ouve, quero ser o teu farol, te trazer. A luz do sol te abraçar e ser teu pai. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Comigo, eu te espero. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Tua oração te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Teu farol te trazer, a luz do sol te abraçar e ser teu pai, pra sempre, pra sempre eu quero ouvir A tua oração te curar, com minhas mãos e sem ti, meu filho aqui, comigo, eu te espero Amém? Amém Amém Obrigado Raquel, pela mensagem muito bonita Irmãos, próximo sábado, 15 para as 9, nós estamos aqui de novo A lição é planejamento para o sucesso E a Bíblia diz o seguinte, tudo o que você fizer, faça de coração, sabendo que é para quem? Para o Senhor, aí não tem como dar errado, tá bom gente? Façam isso Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus, por esses momentos que passamos aqui Por aqueles que estão assistindo pelo canal também da Igreja Central de Americana Curvemos a fronte Senhor Deus e nosso Pai, te damos graças e louvores ao Pai Por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui reunidos, com saúde e na tua casa de oração Querido Deus, te agradecemos pelas lições que o Senhor tem enviado a cada sábado para cada um de nós Ou a cada dia Pedimos ao Pai que possamos estudá-la E colocar em nossos corações a cada dia Para que possamos ter lições maravilhosas E um dia podermos estar na eternidade Fica com cada um de nós, ó Pai E abençoe a programação a seguir Guarda-nos pelo seu poder e sua misericórdia Em nome de Jesus Amém Bom dia povo de Deus Maranata Maranata o Senhor logo vem E nós vamos com quem? Com Ele Que escola sabatina linda, né? Obrigado, viu Domingos Professores aqui foi legal Lá também Fabão, nos jovens lá Só vi gente bonita lá, hein? Essa igreja aqui é uma igreja de pessoas bonitas Deus seja louvado, viu? Irmãos, nós temos um vídeo aqui Primeiro vai ser o vídeo, né? Daqui um pouquinho o pastor Gilson vai falar também, tá bom? São vários assuntos hoje, né? Os dez dias de oração, o evangelismo que o pastor Gilson vai fazer aqui É, mas antes a gente tem um vídeo aqui da Associação Paulista Central Que é da irmã Verli, né? Que fala um pouquinho aqui dos dez dias de oração Apesar que sendo que também estão envolvidos vários departamentos, né? Que é o departamento de mordomia do meu irmão Anderson Professor Anderson Leria, né Anderson? Tá bom? Vem aqui um pouquinho Anderson Vem aqui na frente também aqui Então está envolvido o Anderson, está envolvido a Juscelia Cadê a Juscelia? Tá aqui também, né? Eu falei com ela ali embaixo Tá Irmãos, então é o seguinte Esse ano aqui estão vários departamentos ajudando nos dez dias de oração Um deles é o Anderson Leria Que é o diretor de mordomia aqui da nossa igreja, né Anderson? É muito importante Essa ação da igreja, né? São dez dias de oração que a gente precisa se empenhar, né? Então todos devem estar envolvidos E o Cleito vai falar um pouquinho sobre como vai ser a distribuição disso daí, né? Essa revista é muito importante Irmãos, então nós vamos no vídeo aqui, né? Juscelia trouxe esse vídeo aqui para nós hoje Vamos lá, vamos colocar aqui na transmissão Vídeo do Ministério da Mulher da Associação Paulista Central Bom dia, irmã Verli Dez dias de oração já está chegando Acontecerá dos dias 23 de fevereiro a 4 de março Será um momento muito especial Sempre regado com muita oração e busca do Espírito Santo em nossas vidas O tema que estaremos estudando em pequenos grupos ou nas nossas igrejas, nos lares Será o fim, preparação para a vitória Vamos nos preparar sendo cristãos ativos e vitoriosos no conflito final da nossa história Participe Amém Irmãos, eu estou olhando para lá porque nós temos o retorno agora, viu pastor Gilson ali, muito legal, né? Irmãos, que bênção, né? Dez dias de oração Eu quero chamar o nosso querido pastor Gilson aqui, vem aqui um pouquinho, pastor Gilson Pastor Gilson, nosso orador oficial aqui dos dez dias de oração, né pastor? Que bênção tê-lo aqui, viu? Foi bem lá? Viagem pastor? Bom dia, queridos irmãos, bom sábado Bom dia a você que nos assiste pelo canal da Igreja Central de Americana Irmãos, nós estamos começando um projeto de trabalho para cinco anos aqui na igreja Nós vamos depois passando alguns detalhes para os irmãos, para aqueles que nos acompanham Mas vai ser um trabalho de expansão e de ver essa igreja lotada para a honra e glória de Deus Então nós vamos começar com oração No dia 27 de fevereiro, dia 23, próxima quinta-feira Nós vamos das seis às seis e meia da manhã Aqueles que quiserem entrar no Zoom conosco Estaremos pelo Zoom e pelo canal O distrito, os irmãos pelo Zoom e os amigos distantes pelo canal Nós vamos orar das seis às seis e meia, dez dias E na sequência, já no meio, no dia 26, nós começamos a nossa série de evangelismo aqui Sobre o que está acontecendo no mundo e a nossa preparação Começar falando o ataque à palavra de Deus Gideão, querido, pode baixar um pouquinho Como a palavra de Deus está sendo atacada Você não tem noção de como a Bíblia está sendo atacada E isso é uma profecia que está se cumprindo nos nossos dias Que a gente imaginava assim, quando que a Bíblia vai ser atacada E a Bíblia está sendo atacada E é uma profecia que está se cumprindo hoje Na própria Bíblia fala e o dom profeta Vamos começar mostrando como a profecia está se cumprindo O que Deus revelou há mais ou menos cem anos atrás Pelo dom profeta está se cumprindo hoje O ataque à palavra de Deus E aí vamos na sequência até junho Aí junho vem então uma série de uma semana com o Evangelho da Associação E aí temos a Semana Santa que vai ser nos lares Com o Prisma Brasil encerrando aqui Uma grande cantata espiritual Sobre a pessoa de Jesus Cristo E aí nós vamos mostrando para a igreja os nossos projetos Que agora estamos alinhando Eu fui visitar algumas pessoas que vão nos ajudar nesse projeto Que envolverá todo o distrito A construção de duas igrejas E um futuro Um futuro se Deus quiser Um subdistrito ou um novo distrito na região Para a gente estar mais presente aqui E trabalhar para ver essa igreja cheia Então irmãos, tudo vem do céu Tudo é bênção de Deus Se Deus não abençoar, não tem esforço humano Então eu conto com as orações, a participação Hoje, viu Décio Hoje, ontem o doutor Irineu Fala assim, hoje eu não posso ir na nossa igreja Eu já falei para mim, eu já estou feliz Nós temos o doutor Irineu Que pregou aqui, está se mudando Está procurando O Cleito está ajudando ele Procurar uma propriedade Ele quer se mudar para a Americana Vamos ter um médico aqui Psiquiata com a sua esposa Depois nós vamos conversar com o Décio também Pudesse mudar de Vinhedo aqui para perto A Vica, a Tuca não veio hoje, né? Veio e está aí, está bom Então parece que tem uma família de Rondônia Que começou a frequentar aqui Fizeram contato comigo, está aqui essa família Acho que eles não estão aqui hoje Pastor, estão mudando de Rondônia para a Americana Vamos ser membro aí Falei, bem, povo do Brasil, pode vir Tem espaço para todo mundo, né Cleito? Pastor, e com relação ao Evangelismo domingo à noite A gente está fazendo um plano aqui com a igreja Para cada um aqui trazer o seu convidado Isso, isso Seu interessado, a pessoa que você está orando, né? Então, irmãos, é muito importante a sua participação O programa vai ser muito bom Com o Pastor Gilson pregando Cantores, vários cantores de fora Cantores aqui de Americana também Mas nós precisamos que vocês tragam os convidados aqui Tá bom, queridos? Obrigado, Pastor Gilson Não esquecer disso Por isso que a gente faz junto aqui Irmãos, também na saída Pegue a sua revista Uma por família O tema O fim Preparação para a vitória Nós vamos estudar Dez temas do livro O Grande Conflito Irmãos, já dei uma lida Imperdível material Vamos refletir Porque nós estamos caminhando Aceleradamente Para ver Jesus voltar Eu nunca acreditei tanto nisso Como as coisas estão assim Se desdobrando de uma forma Galopante Então, pegue a sua revista no final E entre no canal Dia 23, 6 horas da manhã Ou entre e fale com o Cleiton Entra no Zoom Nós vamos ter a nossa sala Com mais ou menos umas 300 pessoas E dali nós vamos transmitir Vamos orar Vamos cantar E vamos estudar a palavra de Deus E vamos dedicar bastante tempo A oração Obrigado, Pastor Obrigado, Pastor Gilson Miriam, que está aqui também Primeira-dama aqui Deus abençoe vocês, queridos Irmãos Nós vamos cantar um hino aqui Você que está aí acompanhando a gente Nesse momento Tá, nós vamos cantar um hino agora E eu vou pedir para soltar esse hino aí Vamos lá Ok, irmãos Esse hino aqui está na rede, né No nosso canal Eu quero chamar a Nícia aqui Para fazer a leitura A primeira leitura, né Aí semana que vem A gente vota definitivo aqui Da ata Da última comissão A ata geralmente A gente não faz ao vivo aqui E transmite o que está acontecendo Tá bom? Ok Vou tirar o retorno um pouquinho Tempo de consagração Restauração da tua verdade Pra levantar teu nome E toda a terra E no próximo sábado, então Será que eu vejo os jovens Eu vejo todo o tempo Paulo Sérgio Em uma canção Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer que vamos ou morramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer que vamos ou morramos Somos Deus Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Pra espalhar tua glória Em toda a terra Um tempo de consagração Restauração da tua verdade Pra levantar teu nome Pra levantar teu nome Em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando Em reverência e adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja Senhor É vida Eu vejo o Espírito Eu vejo o Espírito Eu vejo o Espírito Eu vejo o Espírito de casa já tiveram oportunidade de louvar ao nosso Deus hoje, logo no início da transmissão, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, nós vamos cantar um hino muito lindo pra quem nada tem esse hino fala que pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura, então se você crê nisso, vamos cantar e louvar ao nosso Deus neste momento hoje se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu não resista mais ao convite nos braços de Jesus já vemos todos nós ele nos restaura com o toque de suas mãos mas qual será sua decisão pra toda cura e dor Jesus tem a cura para quem quer viver ele é o pão ele é o pão pra quem quer sofrer na alma ele traz a paz pra quem nada tem ele é o pão não resista mais ao convite nos braços de Jesus nos travemos todos nós ele nos restaura com o toque de suas mãos mas qual será ele é o pão ele é o pão ele é o pão ele é o pão pra quem nada tem ele é o pão ele é o pão Jesus fez a tudo pra quem quer viver ele é o pão 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 padrão ele é o pão ele é o pão ele é o pão ele é o pão Amém. 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 Nós vamos colocar em pé aqui na igreja, nós vamos cantar o hino quando Deus fizer a chamada. Amém. 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 Amém, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscará, que louvor, vitória, e feliz seu vencerá no eterno lar. Amém, que alegria será o momento em que nós estivermos na eternidade com Cristo, enquanto isso não acontece hoje, no presente, Ele nos ajuda, nos encoraja, nos dá esperança, traz paz aos nossos corações, e talvez essa manhã hajam pessoas aqui que estejam passando por algum problema, por alguma dificuldade, saiba que para cada dificuldade sua, Deus tem um nome, Ele é o pão, Ele é a cura, Ele é o milagre, que você precisa se essa for a vontade dEle. Nós estamos realizando o projeto Igreja e Movimento, e nessa etapa nós estamos orando pelos nossos amigos, e nesse momento tão especial, nós vamos orar por dois deles. Eu vou pedir para o pastor abrir a caixa, por gentileza. E nós vamos orar hoje, pelos amigos da irmã Daiane. Ela está aqui hoje, a Daiane? A gente vai orar pelos amigos dela, que são o Luciano e o Natan. E também pelos amigos da Flávia, que são Flávio e Dalva. Nós vamos orar para que Deus esteja atuando poderosamente na vida dessas pessoas, para que o Santo Espírito possa operar milagres e maravilhas, e que um dia eles estejam aqui conosco, nos preparando para o Reino dos Céus. Mas essa oração vai além. Eu gostaria de orar por você, que nessa manhã tem um pedido aí no seu coração. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, para que juntos nós possamos apresentar essa oração diante de Deus. Se você precisa de um milagre, esse é o momento que nós vamos orar. Se você está precisando de cura, ou conhece alguém que precisa de cura, vem como representante, vem apresentar esse pedido diante de Deus. Essa é a hora, esse é o momento, em que nós vamos clamar ao nosso Deus. Derramar as nossas vidas, sob seu altar. E aqueles que puderem, eu convido a fechar os olhos. Nós vamos falar com Deus. Vamos nos colocar de joelhos. Eu sei que aqui na frente está meio apertado. Você que está aí nos assistindo, se coloque de joelhos diante da sua telinha, feche seus olhos, e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, grande Pai, nós estamos prostrados nesse momento diante da sua presença. nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa pequenez, mas é diante desse contexto tão desafiador em que vivemos, que ao olharmos para Ti, o nosso coração se enche de esperança e a nossa boca de riso. Nós Te louvamos, porque apesar das circunstâncias, cremos que o Senhor tem nos sustentado. Nós colocamos em Tuas mãos a Tua igreja, ó Deus. O Senhor sabe cada problema, cada dificuldade, cada situação que as pessoas que estão aqui enfrentam. E clamamos para que o Senhor possa vir ao encontro das nossas necessidades. Que o Senhor traga alívio aos nossos corações. Que o Senhor traga a paz àquele que está aflito. E que a esperança da volta de Jesus possa inundar os nossos corações. Também apresentamos diante de Ti, os amigos da Flávia, o Flávio e a Dalva. E também, os amigos da Daiane, o Luciano e o Natan. O Senhor os conhece. E pedimos que, onde quer que eles estejam nessa hora, que as Suas poderosas mãos, que a Sua santa influência, possa circundar o coração de cada um deles. Que o Senhor possa penetrar no coração deles. E que a Tua Palavra ache abrigo a Deus. E que a salvação possa arraiar na vida dessas pessoas. Fique conosco, abençoando o nosso culto, aceitando a nossa adoração. E usando poderosamente o Teu servo, o Pastor Gilson. Fique conosco, nós oramos. E fazemos isso, pelo poder de Cristo. Amém. Amém. E lembrando, nós estamos orando pelos nossos amigos, e nós vamos ter uma programação especial para eles. Nós gostaríamos que vocês o trouxessem nesse momento. Dia 4 de março, às 4 horas da tarde, nós contamos com você, e com seus amigos, com seus convidados, nesse dia tão especial. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos Vinde a Jesus Vinde a Jesus Deixai vir a mim os pequeninos Os pequenos é o reino dos céus Vinde a Jesus, vinde a Jesus Vinde a Jesus, brancos e morenos, grandes e pequenos Vinde a Jesus Bom dia! Bom dia! Nossa, parabéns, só a Clarice que respondeu. Bom dia! Bom dia! Ah, agora eu gostei. Tem mais crianças? Tem, tem mais crianças chegando. Oi! Pronto? Pode ficar aqui comigo, ó. Vamos ficar sentadinho aqui. Vou sentar aqui pertinho de vocês. Tudo bem com vocês? Sim! Sim! Ai, que bonito! Agora sim, tá todo mundo respondendo. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem tem medo de escuro? Tem medo de escuro? Quando tá escuro, a gente quer logo fazer o quê? Acender o quê? Acender a luz, não é verdade? À noite, a gente apaga a luz pra dormir, não é? A vida é a luz de escuro. É! Quando vai escurecendo, a gente tem que apagar a luz pra dormir. E quando acaba a energia, então? É muito legal. É! Antigamente, acabava a energia, a gente acendia a vela, né? Quando eu era pequena, acendia a vela. Sabe de uma coisa? Quando morava no sítio, meu pai sempre contou pra gente, quando ele morava no sítio, acendia a lamparina. Eu até acabei de perguntar pra ele. Falei, pai, mas como que acendia a lamparina? Ele falou com querosene, aí ele foi falando lá, mas não entendi muito bem. Diz que queimava, acendia um pavio, né? E aí o pavio ia queimando e ficava aceso a noite inteira. Aí eles conseguiam dormir. Hoje em dia, quando acaba a energia, a pessoa faz o quê? Acende a lanterna do? Acende a lanterna. Se tiver, bateria, né? É, mas tem uma expressão, quem já ouviu falar essa expressão assim? Luz do mundo. Já ouviu? Tem uma pessoa que quando esteve aqui na terra, ele foi a luz do mundo. Quem foi? Jesus. E ele nos ensinou, por que será que ele era a luz do mundo? Porque ele nos ensinava a verdade, ele pregava pras pessoas. Às vezes as pessoas estavam tristes. E isso, ele contava parábolas. As pessoas estavam tristes, preocupadas, doentes. E aí ele curava as pessoas. Ele falava do amor de Jesus. Ele contava a mensagem pra todo mundo. E isso, ele contava as histórias para as pessoas crerem nele. E aí então, ele trazia luz, ele trazia alegria. As pessoas estavam naquele mundo de escuridão. E ele trazia alegria pras pessoas. E ele ensinou pra gente isso, não ensinou? Ensinou. E hoje, nós devemos ser a luz? Nós devemos ser a luz do mundo. Todo mundo, todas as crianças... Oi, tudo bem, pequena? Pode sentar aqui. Vem aqui. Vem. Todas as crianças devem ser a luz do mundo. Quem aqui fala de Jesus pro amiguinho? Ah, não precisa ser só pro amiguinho, não. Pode ser pro vizinho. Não pode? É... A gente pode ajudar uma pessoa que está precisando. A gente pode cantar um hino. Sabia, quando eu era pequena, eu fazia trabalho missionário. Vou contar uma coisa. Todo sábado, lá na outra igreja. Às duas horas da tarde, eu ia lá na igreja. E aí eu... Aí minha Ângela... E a gente saía batendo de casa em casa. E sabe o que a gente fazia? Quando a pessoa saía, a gente cantava. É, a gente cantava. A pessoa saía, a gente falava do amor de Jesus. E a gente cantava na porta da casa da pessoa. A gente pode usar o que a gente tem de talento pra falar de Jesus pras pessoas, do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Quem aqui quer ser a luz do mundo pras outras pessoas? Ah, eu também. Agora eu vou pedir a ajuda da igreja. Nós vamos apagar a luz da igreja. Não vai ficar muito escuro, mas um pouquinho vai. E todo mundo tem um celular aqui, eu acho, né? Nós vamos acender a nossa lanterninha do celular aqui. Vamos ver se todo mundo vai conseguir acender a lanterna do celular. Vamos pedir a ajuda de todo mundo, né? Vamos ver, ó. Ah, lá. Olha quanta lanterna tem aqui. Olha. Olha. Olha aqui. Olha lá a lanterna, ó. Todo mundo quer ser a luz do mundo. E nós vamos cantar um hino que está no nosso Inário Adventista Novo. É o número 551. Pode colocar aí pra gente cantar. As crianças podem assistir lá, ó. Minha pequenina luz. Minha pequenina luz. Ali atrás. Ó. E os adultos vamos cantar e vamos segurar a nossa luz aqui. Vamos lá. Minha pequenina luz. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Brilhará em toda cidade, vou deixar brilhar. Brilhará em toda cidade, vou deixar brilhar. Brilhará em toda cidade, vou deixar brilhar. Querido Jesus, obrigada Senhor, porque nós estamos aqui. E nós queremos te pedir que nós possamos ser a luz do mundo para as outras pessoas. Cuide de todas as crianças. Agora nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Brinde a Jesus. Brinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Provai e veja. História de hoje. Proteção para a família. Meu esposo Franco Cobera está se preparando para um dia de trabalho. Oi, meu amor. Oi, amor. Eu estou indo trabalhar. Eu vou te deixar o dinheiro de hoje para fazer as compras. O que você vai cozinhar? Vou fazer uma salada de verduras e alguma outra coisa. Depois eu vejo. Vinte é o suficiente? Amor, isso é muito pouco. A dispensa está vazia. Tenho que comprar várias coisas. E os preços no mercado têm aumentado. Tudo bem, meu amor. Eu vou te dar vinte e mais cem. Acha que é o suficiente para dois ou três dias? Sim, acho que sim. Cuida das crianças, tá? No início, eu não entendia o que significava ser um mordomo fiel. Portanto, dava meu dízimo do jeito que eu achava certo. Do dinheiro que meu esposo me dava, eu dizimava segundo a minha vontade. E não me preocupava com o que Deus instrui. Foi então, em uma semana de mordomia, que percebi que estava dizimando da maneira errada. Entendi o significado correto do dízimo e das ordenanças de Deus. Tanto com os dízimos, quanto com as ofertas. Porém, meu esposo não sabia o que eu fazia. Tá certo. Na quinta-feira eu te passo o dinheiro, tudo bem? Tá certo. Até quinta-feira. Obrigado. Sente-se. Estava vendo este livrinho e dentro dele eu encontrei dois recibos. Você está dando dinheiro à igreja? Sim, estou, amor. É o que pertence a Deus. O que eu dou é o meu dízimo. Dízimo do quê? Então, amor, eu dou do dinheiro que você me passa para a semana, para as compras da casa. É daí que eu separo o primeiro humildíssimo. É o que corresponde a Deus. E dessa forma eu estou protegendo a minha família. Eu acordo cedo para trabalhar e eu fico lá até tarde. Eu faço isso para os nossos filhos, para a gente. Não para que você fique dando dinheiro para a sua igreja. Mas tenho comprado de tudo. Como pode ver, não tem faltado nada. Eu não concordo com isso. A partir de hoje, eu não vou te dar mais nada. Meu esposo Franco, que não é batizado, tem uma empresa de salgadinhos, chamada Provocaditos. Ele trabalha muito de domingo a domingo. Depois de alguns dias, meu esposo percebeu que as vendas começaram a aumentar mais do que o normal. Novos clientes começaram a procurá-lo, ao invés do Franco ir até eles. E desta maneira, ele fez convênios com os grandes supermercados, como o Metro, para distribuir os nossos salgadinhos. Meu amor, eu não sei que milagre está acontecendo na empresa. Você pode me explicar? Claro, amor. É que eu continuei sendo obediente à lei divina. Meu esposo se convenceu da verdade e do plano de Deus para nossa vida. Ele até ajudou muito na construção do nosso templo. E o melhor de tudo é que os pais do Franco e mais cinco pessoas da fábrica estão estudando a Bíblia e se preparam para o próximo batismo. Porém, o maior milagre foi que o meu esposo Franco ficou encantado com a mensagem. Aceitou a Jesus e se batizou no programa Revive, conduzido pelo pastor Alejandro Boudhon. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Olá, Jesus. Amém. 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 Sonho com o dia Em que a dor não existirá Sonho com o dia Em que as flores não irão murchar Eu preciso encontrar um lugar Onde a paz reinará Lá será o meu lar Eu vou, eu vou Viver num lugar de amor Eu vou, eu vou Viver com Jesus A esperança para um mundo sem luz Vou rever amigos Que se foram sem dizer adeus Terei então a chance De abraçar o meu Salvador Eu preciso esquecer este mundo Quero me preparar Aqui não é o meu lugar Eu vou, eu vou Viver num lugar De amor Eu vou, eu vou Eu vou Viver com Jesus A esperança para um mundo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Viver com Jesus A esperança para um mundo sem luz Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Amém Para vivermos nessa terra Tão cheia de pecados Tão cheia de maldades Nós precisamos Todos os dias Nos achegarmos Aos pés de Jesus E nos consagrar Porque não é fácil Viver nesse mundo aqui Mas o Senhor Jesus Nos dá a força Mesmo em meio A tantas coisas ruins acontecendo Ele nos dá A oportunidade De estarmos aqui E adorá-lo Não é mesmo? Então vamos Nos consagrar Dia após dia Aos pés Nosso Senhor Jesus Ao rei dos reis Consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo o meu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és o Altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Com meu viver Eu cantarei E contarei E contarei Das tuas Obras Pois por tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que neles Toda a terra Celebra-te Com cânticos De júbilo Pois tu és O Deus Criador Celebrarei Criador A ti, ó Deus Com meu viver Eu cantarei E contarei Das tuas Obras Pois por tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o ser E todo o ser Que neles Toda a terra Celebra-te Com cânticos De júbilo Pois tu és O Deus Criador Criador Pois tu és O Deus Criador Criador A honra A glória A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Ao Rei Jesus Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Amém? Amém. 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 Amém.